Olá, muito bom dia! Eu sou Vanessa Trindade e eu já começo dando feliz aniversário Jardim Botânico pelos seus 62 anos de vida. Feliz aniversário para todos os que fazem o Jardim Botânico diariamente. Uma área linda que fica no meio, no meio de uma área, de uma das áreas mais movimentadas de Porto Alegre. O parque, esse aniversário, é um pouquinho diferente, ele está sem público por causa das ações de prevenção à Covid-19. Mas está iluminado, o sol veio para iluminar esse dia de aniversário. Hoje nós vamos fazer uma live por um curto trajeto aqui do Jardim Botânico. Vai ser uma live para matar a saudade, mas também vai ser uma live para aprender. E eu já começo aqui chamando o gestor aqui do Jardim Botânico, o Daniel Brambila. Olá, Daniel! Bom dia! Feliz aniversário! Bom dia, Vanessa! Feliz aniversário para o Jardim Botânico. Bom dia a todos que estamos acompanhando. É uma satisfação muito grande poder abrir as portas do Jardim Botânico de forma virtual, pela primeira vez na sua história, dos seus 62 anos. O Jardim Botânico, que hoje é administrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e mantém com muito vigor todas as atividades do Jardim Botânico. A gente desempenha muito para manter o parque e não só o parque para visitação. A gente tem uma importância muito grande e científica do parque. Esse é um dos principais patéis aqui do Jardim Botânico, que está incluído dentro da nossa missão de preservar. E o Jardim Botânico hoje, nesse formato diferente, vai receber vocês, o público em geral, para conhecer um pouquinho das pessoas, dos personagens que atuam dentro do Jardim Botânico e fazem essa história acontecer. Para as pessoas que nos visitam e daqui a pouco não conhecem, um pouco do que o Jardim Botânico pode oferecer, a gente além de ter algumas trilhas, áreas gramadas, que as pessoas podem interagir e aproveitar a natureza, além de toda essa parte educativa que o Jardim Botânico oferece, a gente também tem aqui um pedacinho do que o Rio Grande do Sul tem das suas espécies de árvores, da sua vegetação nativa, que as pessoas podem adquirir no nosso viveiro de mudas, que continua funcionando. A gente está trabalhando bastante aqui para que a gente possa oferecer às pessoas, quando a gente puder abrir o parque novamente, oferecer à população uma amostra das plantas frutíferas do Estado, das plantas ornamentais, coisas que só o Jardim Botânico pode oferecer. E é de onde a gente vai começar esse passeio, né, Daniel? Isso, a gente está começando aqui, nós estamos na área central do parque, o Jardim Botânico que se localiza no bairro, o Jardim Botânico de Porto Alegre, e tem muito a oferecer. A gente vai passar por alguns pontos emblemáticos do Jardim Botânico, não é um passeio que vai conseguir passar por todas as áreas que o Jardim Botânico tem a oferecer, mas um pouquinho do que o Jardim Botânico tem e do que ele pode oferecer às pessoas, tanto da parte de ensino, quanto da parte de lazer. Então, eu acho que a gente pode começar o nosso passeio, o que você acha, Vanessa? Pelo nosso Jardim dos Cacos, que é um local emblemático aqui no Jardim Botânico, que as pessoas podem vir e acessar, e visualizar, bater fotos, e aprender um pouquinho com a nossa funcionária que vai estar nos esperando ali. Vamos lá, então, iniciar o nosso passeio, a nossa caminhada. Dani, você falou aqui que aqui existe, é possível comprar mudas aqui, né, Dani? Quais são as mudas que mais saem? Quais são as espécies mais vendidas aqui no Jardim Botânico? Então, o Jardim Botânico, por ter esse trabalho muito bem executado, né, por parte dos nossos técnicos do Jardim Botânico, que vão a campo coletar as espécies. Todas as do Jardim Botânico são espécies certificadas. Elas são feitas no procedimento de coleta a campo. Esse material vem para nós, aqui no nosso banco de sementes, é processado e é selecionado. Então, ele vai para o riveiro de mudas para poder ser plantado, semeado, fazer os estaqueamentos, para que possa vir até a população, né, de uma forma já de levar para a sua residência. E é importante também alertar que quem visita, né, o Jardim Botânico não pode vir aqui pegar uma muda simplesmente, né, de algum local, porque isso aqui é um lugar de preservação. Então, é por isso que já teve essa venda, né? Isso. A gente tem já o espaço para comercialização das espécies que o Jardim Botânico utilizam, justamente porque tem todo esse trabalho envolvido, né, e o Jardim Botânico, na verdade, ele é um acervo, né? O Jardim Botânico hoje, que tem no seu patrimônio tombado na coleção científica do Jardim Botânico, o acervo vivo do Jardim Botânico, mais de 4.300 espécies de plantas. Então, a gente tem as nossas casas de vegetação, com algumas espécies que ficam nos vasos, e essas espécies, elas são muito bem guardadas, justamente pelo valor que elas têm, estimado pela sua carga genética e terem da biodiversidade do estado do Rio Grande do Sul. E assim como tem na área do parque, né, as árvores e outros elementos que também compõem essa diversidade e o acervo. Então, o pessoal que vir aqui pode levar um pedacinho disso através do nosso dinheiro de muda. Aqui agora a gente está chegando... Lembrando, Sofia, Sofia está atrás da câmera. Vem um pouquinho mais para frente porque choveu essa noite. Vocês, né, os moradores de Porto Alegre sabem que choveu bastante. Então, tem algumas áreas aqui, algumas regiões que estão com água. Então, Sofia, vem um pouquinho mais para frente para a gente fugir aí dessa água acumulada. A gente está chegando aqui no Jardim dos Cactos e a gente vai falar com a Rosana Cintia, que ela é bióloga. Bom dia, Rosana. Tudo bem? Feliz aniversário aí para o nosso Jardim Botânico. Explica um pouquinho para a gente que área é essa aqui dentro do Jardim Botânico. Bom dia, Vanessa. Obrigada pelas felicitações pelo Jardim Botânico que concreta hoje 62 anos, né? Eu estou aqui diante do Jardim dos Cactos que é uma formação que representa quatro formações do estado do Rio Grande do Sul. E nessas quatro formações nós temos a região norte, a região central e a região sul e ainda a região da Grande Porto Lebre. São todas, então, espécies nativas. São espécies nativas do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele é a segunda região, não é o estado, a segunda região do Brasil com maior diversidade de cactos. E nós temos cactos de diferentes espécies e aqui nós temos na nossa, no nosso estado, 65 espécies sendo destruídas em 11 gêneros. E os cactos são de diversas formas. Nós temos aqui, principalmente, os cactos colos, os cactos arbolescentos e são plantas utilizadas para a pesquisa e nós fazemos uma ênfase de que não se colete plantas na natureza. No futuro nós vamos ter, inclusive, venda de cactos aqui, mas que as plantas sejam compradas de cultivadoras já credenciadas, porque elas não sobrevivem por muito tempo quando coletadas, né? E aqui o nosso objetivo principal, além de mostrar para o público a diversidade de plantas cactos pequenos, é também a função da pesquisa. Você falou de algumas espécies, né? Sim. E diz assim, algumas diferenças, entre uma espécie e outra. Quando a pessoa encontrar, para a pessoa que está nos assistindo, que não conhece essas espécies, né? Assim, quais são as principais características dos cactos? Sim. Por exemplo, a principal característica dos cactos é que eles, em geral, eles têm espinhos. Os espinhos são as folhas modificadas, ou seja, eles não têm folhas, né? Literalmente, como a gente conhece, uma folha ampla, mas eles têm espinhos, como nós vemos por ali. Ali nós temos a paródia Leningause, que é um cacto colunar, esse ocorre na serra. E ali nós temos a paródia Link, que é um cacto que a gente chama bola, ele é mais achatadozinho. E, como qualquer outra planta, os cactos embelezam pelas suas flores também. E eles ficam em regiões mais secas, de preferência com menor teor de umidade. Só que assim, tem espécies que ocorrem em campos, planos, em pleno sol e outras, em pleno sol e outras, em pleno sol, que pegam parte, tiram sombra. E também a gente não pode esquecer dos cactos epífitos, que ocorrem pendurados nas árvores. Porto Alegre é rico em cactos epífitos, que são os rípsales. E além da sua beleza, vale lembrar que os cactos também fornecem frutos, que são alimentos para a fauna. Muito obrigada. Riquíssimo esse teu relato. Riquíssimo esse teu relato. A gente vai seguir o nosso passeio. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Vamos seguir, Dani? Vamos lá. Vamos lá. Dani, qual é a área aqui do Jardim Botânico? Fala um pouquinho qual é a área, quantas espécies tem? Tem espécies, nós somos guardiões de espécies ameaçadas de extinção, inclusive, né, Dani? Aqui o Jardim Botânico, como uma das suas missões, é preservar as espécies que estão ameaçadas em extinção, não só as mais comuns. Então a gente tem aqui no nosso acervo aproximadamente 800 espécies nativas do Rio Grande do Sul, que estão categorizadas no status de ameaçadas. E estão preservadas aqui cerca de 145 dessas espécies. Então, com certeza, um dos papéis fundamentais do Jardim Botânico é essa preservação. Então a gente também tem muito cuidado com relação a isso, porque são daqui a pouco algumas espécies que só aqui se conseguirá coletar frutos e fazer alguns estudos que possam no futuro ajudar a contribuir à comunidade acadêmica, científica, até a difundir mais essas espécies e recompor. Lembrando que, por exemplo, o nosso viveiro de mudas que hoje produz não só para atender a população, mas atende muito aos reflorestadores, pessoas que precisam fazer um reflorestamento de áreas que foram degradadas, eles podem vir ao Jardim Botânico buscar por essas espécies nativas para recompor a sua flora em vez de utilizar espécies exóticas. Então, o Jardim Botânico... Espécies exóticas, só lembrando, espécies exóticas são as espécies que não são daqui e, inclusive, se elas se proliferarem sem controle, elas podem, inclusive, matar as espécies nativas aqui do Rio Grande do Sul. Dani, aonde a gente está chegando agora, já tem outra pessoa nos esperando. Já estamos chegando aqui, então, nas plantas medicinais, é um canteiro, um horto muito especial do Jardim Botânico e o Fernando, o nosso técnico da Educação Ambiental do Jardim Botânico, agrônomo, vai nos contar um pouquinho sobre esse espaço. Fernando, bom dia! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Conta um pouquinho, que área é essa aqui, Fernando? Bom, aqui é a coleção de plantas medicinais do Jardim Botânico. Vamos chegar mais pertinho aqui um pouquinho de alguma espécie, explica para a gente. Por exemplo, que espécie é essa aqui? Essa aqui é uma alecrim. Uma alecrim. Vamos chegar mais pertinho aqui do alecrim para a gente poder mostrar. O alecrim, que às vezes a gente tem no nosso jardim, eu tenho alecrim, sabe? É uma espécie medicinal? É uma espécie medicinal e aromática também, né? Uma espécie que pode ser usada tanto como tempero, né? Como também como chá. Quais são outras espécies, então, aqui do Jardim Botânico Guado? É assim, essa coleção aqui tem em torno de 140 espécies de plantas medicinais. É uma coleção muito importante, assim porque ela também tem um aspecto histórico. Ela marca também o início da história dos jardins botânicos no mundo que foram criados na Idade Média e as primeiras coleções eram coleções de plantas medicinais porque era um recurso que as pessoas tinham para o tratamento de saúde. A nossa coleção aqui é... Ela é essa da curadoria da doutora Natividade Fagundes. O jardineiro responsável aqui é o seu Pedro, que cuida aqui dessas plantas, desse espaço com muito carinho aqui. é uma pessoa muito querida pelos visitantes, muito simpática, né? E essa coleção aqui, então, ela também tem uma... Outro detalhe importante que ela faz parte também das políticas públicas do uso de fitoterápicos no SUS. Então, ela é uma coleção de referência botânica. Todas as plantas que estão aqui são identificadas botanicamente, foram realizadas há pouco tempo a lista, porque há muita confusão na indicação de plantas medicinais por causa do nome popular. Então, às vezes, a pessoa não se refere a uma planta com nome popular, sem saber o nome científico, que pode estar indicando uma planta errada. Por exemplo, quebra-pedra. Quebra-pedra, as pessoas confundem muito com uma planta rasteira que não é medicinal. Então, o chá de quebra-pedra, mas o chá de quebra-pedra mesmo é uma planta filantros miruri, bem identificada, que ela sempre as propriedades medicinais. Então, é muito importante ter um outro de referência, tanto para o produtor queira produzir essa espécie, como para quem quer usar também ter certeza de que aquela é a espécie correta. Quais são as outras espécies, Fernando, que a gente pode encontrar aqui? Espécies medicinais. Explica para a gente mais um pouquinho. Se quiser, a gente pode mostrar. tem manjericão, tem lavanda, tem sapogueiro, jurubeba, assim, ou passando os olhos, assim, o seu pedro, e a natividade, só as pessoas conhecem mais a coleção. eu sei de algumas plantas pelo... Flores também podem ser medicinais? a gente está vendo essas branquinhas, elas são camomila. Camomila, a parte utilizada dela são as inflorescências, essas pequenas, a parte branca ali, tem as... Tá certo, então. Vamos seguir o nosso passeio? Vamos. Seguimos o nosso passeio, passamos aqui pelas plantas medicinais. O Fernando vai nos acompanhar, o Dani vai nos acompanhar também, porque pra onde é que a gente vai agora? Agora nós vamos seguir nossa trilha aqui e a gente vai passar por algumas coleções. Já que a gente vai passar pela coleção do Pagos de Filhos, depois nós vamos passar pela coleção de plantas raras, ameaçadas. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, então se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, manda pra gente ali pelo chat do Facebook, que no percurso, ao longo do caminho, aqui eu já estou com o meu telefone celular, e aí a gente vai conferindo as perguntas e aí os técnicos que estão aqui nos acompanhando podem responder as perguntas que são enviadas pra gente. E também lembrando que como a gente está ao vivo, tem uma região, a gente vai passar por uma região de mapa, que são árvores altas, né, Fernando, né, Dani? E aí pode ser que o sinal fique um pouquinho ruim, mas nada que vá prejudicar aí o nosso passeio, segue com a gente, vamos passeando por aqui. E é legal também porque esse passeio está acontecendo numa área que não é uma área muito comum, né, a gente escolheu, vocês escolheram um percurso um pouquinho diferente daquele percurso normal, assim, que as pessoas vêm aqui. Por que isso? Então, o Jardim Botânico, na verdade, ele tem muitos espaços abertos, né, que as pessoas se concentram mais. A gente optou por mostrar um pouquinho desses espaços, né, esse o fato de definir que o Fernando vai falar um pouco agora, que é uma área de savana muito específica. Ele é uma área muito especial também, que o pessoal gosta muito de fazer piquenique, né, colocar sua toalha, aproveitar a sombra das árvores, por uma característica que essa estrutura de vegetação tem, mas a gente também tem algumas questões muito específicas, né, como outras áreas que nós vamos passar, que daqui a pouco a falta de conhecimento das pessoas sobre a importância que essas áreas têm, não faz elas aproveitarem tanto, né, a experiência de estar nessas áreas. Fernando, explica pra gente um pouquinho o que a gente está vendo aqui, que área é essa, aqui tá bom, tá bom o lugar aqui? Não, acho que a gente pode caminhar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais, então tá, vamos lá caminhar um pouquinho mais. Aqui, pessoal, isso aqui é um jardim botânico, né, formado por várias coleções de plantas. Essas coleções têm algumas características pra gente poder organizar os exemplares. Então, no jardim botânico tem coleções que são por classificação botânica, é uma família botânica, uma ordem botânica, tem coleções por características especiais dos plantas, como coleções de plantas medicinais, de plantas de vidão. E a coleção que tem o mais interessante e o mais interessante é essa área aqui que é buscando representar as formações florestais que existem no nosso estado. Então, essa área aqui é o Parque do Espinilho. Mostra pra gente, vamos lá, mostra pra gente. É uma vegetação de savanas. Qual é o Espinilho? Bom, vamos parar aqui um pouquinho pra poder mostrar. Bom, qual é a ideia da concepção dessa coleção? Não é só ir até os locais onde as plantas ocorrem e multiplicar as plantas. Quando também tem uma preocupação paisagística de quando montar a coleção. Então, o pessoal que montou essa coleção procuraram montar ela de tal maneira que a fisionomia, que o jeito dela, a aparência dela mais ou menos corresponde com o que temos no ambiente natural. Então, esse tipo de vegetação aqui, que é bastante restrita a uma pequena parte do Rio Grande do Sul, especificamente a Barra do Rio Paraí, onde temos, inclusive, uma unidade de conservação, o Parque dos Espinilhos. Então, essas plantas aqui, isso aqui é uma savana. São plantas, então, se a gente pensar na Barra do Rio Paraí, no oeste do Rio Grande do Sul, uma formação de campo, faz parte do Pampa, do bioma Pampa. Dentro do bioma Pampa, essa formação florestal Parque dos Espinilhos, que é característica por algumas espécies, como espinilhos, alfarrobos, e também, a gente usa muito, até como educação ambiental, para as pessoas notarem as diferenças. Aqui, por exemplo, é uma floresta, as copas das aves, praticamente, não se tocam. Elas são distantes umas das outras, tem a ocorrência de gramíneas no nível do solo, que é bem característica de savana. As gramíneas? As gramas, o tapete de gramas. Como as árvores são distantes umas das outras, o sol bate até o solo e aí pode ter esse tapete de gramas. Se tivermos uma mata fechada, a gente não vai ter, a gente vai ter serrapilheira, só material orgânico morto. E me diz uma coisa, qual é o espinilho? Fala um pouquinho do espinilho, que justamente a gente tem uma unidade de conservação com esse nome. O espinilho, que é o espinilho? O espinilho é uma planta que tem característica que a gente pode ver. É uma planta que é endêmica daquela região, uma planta adaptada para aquelas condições de sol, Qual é a característica dela? A característica dela que eu acho é que ela tem várias adaptações para prevenir perda de umidade. Ela tem uma perda de umidade, uma cascadrosa, uma resistente. Acho que como todas as plantas aqui, todas elas aqui a gente pode ver são plantas de porte mais baixa. Aquela ali, qual que a Sofia está filmando? Qual é a... Qual que a Sofia está filmando? Aquela ali na frente. O Butchá? O Butchá. O Butchá é nosso, né? Sim, o Butchá é nosso. O Butchá eu vou explicar mais adiante na coleção de plantas raras. Então, acho que fica mais fácil. Vamos lá, então. Então, onde é que a gente está indo agora? Nós estamos indo para a coleção de plantas raras. Plantas raras. Isso. A gente está aqui só mudando um pouquinho de lugar para ficar aqui a captação do nosso áudio melhor. Então, a gente está fazendo esse caminho. Aqui a gente vai passar por essa região. Aqui pode ser que tenha um pouquinho de perda de sinal, tá, gente? Mas, com tempo, a gente manda a sua pergunta. Dani, como é que está funcionando aqui durante esse período aí? Se o parque está fechado? Como é que está o funcionamento do parque? Muita gente pergunta, mas o parque está funcionando normalmente? Os funcionários estão indo trabalhar? Sim, estão indo trabalhar, estão em revezamento, né? E esse período está servindo para quê? Então, a gente não deixou de trabalhar internamente no Jardim Botânico, né? Afinal, nós temos aqui um acervo de plantas vivas, né? A gente costuma dizer que as plantas elas não sabem que existe uma pandemia mundial, então elas continuam crescendo, continuam frutificando, continuam, né, fazendo a sua função ecológica e a gente precisa manejar isso, né? Afinal, esse é o papel do Jardim Botânico. Então, a gente adotou todas as medidas necessárias, né, de prevenção que foram esticuladas pelo governo do estado e estamos atuando de forma de prevenzamento para manter todas as ações que a gente tem previstas, né? Porque o Jardim Botânico trabalha em cima de um plano de manejo, né, e com enfoque em algumas áreas específicas que é o nosso acervo das coleções. Então, com a pandemia e o parque fechado, a gente teve a possibilidade de ampliar as ações nessa parte do acervo e foi cuidar, então, um pouco mais das coleções do nosso parque. Digamos, fechou o manejo geral do parque do Jardim Botânico, mas de lado para cuidar da vegetação das coleções, né? Mas o deixar de lado não era abandonar, né? A gente vem fazendo o manejo numa escala de tempo um pouco mais longa, em função que não temos a previsão ainda de reabertura, então o foco realmente é dar atenção às casas de vegetação onde estão a parte do nosso acervo científico das plantas que ficam nos vasos e nessas áreas de mato onde temos mais de 2.300 espécies de plantas de árvores, né? tombadas na coleção do acervo científico que tem um grau de importância muito grande para a preservação e que nós estamos então trabalhando em cima dessas plantas para priorizá-las no manejo. E eu tenho aqui, já quero dar as boas-vindas aqui, tem o pessoal que está curtindo muito a nossa live, a Sônia, a Veridiane que mandou os parabéns aqui para os profissionais do Jardim Botânico, Luiz Paulo e tem aqui o Luiz Veronese também, ele pergunta, o Luiz pergunta se tem mudas de flores e frutíferas aqui também. Acredito que para a venda, mas vamos lá. Sim, para a venda a gente tem algumas, frutíferas principalmente, de flores não são tantas, a gente não tem, a gente está começando um trabalho agora no Jardim Botânico de fomentar, de produzir espécies ornamentais, que são aquelas plantas que decoram as casas das pessoas, dos jardins, só que plantas nativas. A gente tem muito comum, é muito comum a gente utilizar plantas que não são nativas para fazer essas decorações de interiores, a decoração de jardins. O Jardim Botânico agora começou um trabalho com algumas universidades em parceria com a URGS, a gente está começando uma parceria para justamente tentar buscar trazer as flores e as plantas nativas do Rio Grande do Sul para essa finalidade, que é o uso de ornamentação, que se chama. A Vânia Mello quer saber se depois da pandemia vai ter visita guiada para grupos acadêmicos. Sempre, né, Vanessa? A gente tem essas visitas guiadas para as escolas, principalmente, né? O Fernando, que é o nosso responsável aqui por receber o pessoal, recebe, a gente faz guia de forma de agendamento, né? Para a gente poder, como nós não temos muitas pessoas, né, atuando em todas as áreas do Zé de Botânico, fica difícil, imagina, atender toda a população ao mesmo tempo, né? Então a gente faz muitas viadas específicas, principalmente para grupos escolares, é um agendamento prévio no Zé de Botânico, né? Aqui com a equipe do Fernando, da Educação Ambiental, e isso é possível, assim, claro, sem problema nenhum. Tá joia. E aí, Fernando, nós chegamos já no ponto? Bom, chegamos, então, em outra coleção, tá? Isso aqui é a coleção das plantas raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, tá? Endêmica, é que ocorre numa região bastante restrita, assim. Mostra pra gente, Fernando, então, são essas espécies aqui? Bom, então, assim, o Estado tem uma lista de mais ou menos 800 espécies, que estão em algum tipo de uso de extinção, e esse é o foco do trabalho de conservação do jardim botânico, evitar que essas espécies desapareçam na natureza. Nós temos essa coleção, que é uma das últimas coleções que foram feitas no parque, apesar de a gente ter essas plantas também incorporadas exemplares em outras áreas, a gente fez a questão de criar uma área só das plantas raras para chamar a atenção. Fala pra gente quais são algumas delas, quais espécies? É, mas o objetivo dentro, como eu falei, justamente, é também despertar nas pessoas, conscientizar as pessoas de que existe um processo de extinção de plantas no Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos que perguntar, se a gente do Butchá, esse aqui é o Butchá, que é símbolo do Jardim Botânico, o Butchá Odorato, o Butchá do nosso litoral, é o Butchá que ocorre naturalmente nos morros aqui de Porto Alegre. A gente pode ver uma grande abundância dele aqui no Jardim Botânico, não são plantados por nós, são plantas espontâneas, inclusive é o símbolo do Jardim Botânico de Porto Alegre, o nosso logotipo é um Butchá, um Butchazeiro. Então, aqui também nós temos outros salmeiros, também canalizados, plantos ameaçados de extinção, o Butchá Aerospata, aqui a gente pode ver as três espécies de Butchá, o Butchá Odorato, o Butchá Aerospata, o Butchá Jataí, que é um Butchá bem característico do Pampa, e todas as plantas que estão aqui, ou elas são raras, ou é muito difícil encontrar elas, ou elas estão sob alguma pressão que está levando a diminuir a aproximação dela. Nós temos aqui também uma planta muito interessante do Jardim Botânico, essa é a nossa história de nosso universitário de 62 anos, que é uma espécie que foi descoberta por perto do Jardim Botânico. Qual é? É a Calistena inundata, que eu mostro aqui para vocês. Então, isso para um profissional dessa área que poder descobrir uma espécie nova, uma espécie de árvore, uma espécie arbórea, é como para um atleta tirar a medalha de ouro na olimpia. Com certeza. Então, essa planta aqui é muito significativa para nós, porque ela, no nome científico dela, ao lado do nome científico dela, tem o nome dos nossos colegas, Dari Delmonilson, que localizou a natureza, a Olinda Bueno, que fez a descrição, o Rodrigo Magalhães, também que ajudou na descrição da planta. Então, essa é uma planta bem relacionada com o Jardim Botânico e é o único também exemplar dessa espécie, Boiquisiace, no Rio Grande do Sul. Que lindo! Bom, parabéns aí para a equipe, está muito bem cuidado, lindíssimo mesmo, esse parque é maravilhoso. Eu vim aqui quando eu era pequena, eu tenho um sentimento tão bom com esse lugar e agora a gente vai seguir o nosso passeio. Onde é que a gente vai agora? Vamos até a coleção de mata-plante? Uma representação florestal agora. A gente sai um pouco também do sobregresso das plantas específicas, o Jardim Botânico tem essa característica, como o Fernando comentou anteriormente, a gente tem aqui representado algumas formações florestais, assim como do Parque do Pinilho. A gente também tem aqui a Mata Atlântica, que é uma coleção que faz parte dos biomas do Rio Grande do Sul. Aqui nós estamos inseridos em dois biomas? Isso, no Rio Grande do Sul nós temos na sua maior parte de territórios, nós estamos no bioma Pampa, que é característico só da região que só o Rio Grande do Sul tem esse bioma na sua descrição. No país, no Brasil, só o Rio Grande do Sul tem bioma Pampa. Então é mais de 67% da área do território do Rio Grande do Sul. E depois ele vai para Uruguai, Argentina, para as regiões aqui mais do Sul. E a gente também tem uma ponta no estado que é aproximadamente 30% que tem o Mata Atlântica. Então essa também é uma representação florestal muito importante para o nosso estado que traz um pouco sobre a preservação do que a gente tem no Rio Grande do Sul, cumprindo também com esse papel e importância do Jardim Botânico e com essa missão. O Fernando Martínez, que pergunta se existe um plano de criar passeios guiados por áudios ou algum aplicativo aqui no Jardim Botânico? Estamos sempre abertos a esse tipo de inovação. Mas digamos que a pandemia trouxe muito disso para ser debatido e discutido. O Jardim Botânico sempre procurou fazer com que as pessoas viessem ao Jardim Botânico, porque a experiência é local. O contato com a natureza você só consegue sentir a energia dessas plantas vindo ao Jardim Botânico. Mas a pandemia mudou isso. São muitas sensações que a gente sente. São muitas sensações, muitas coisas diferentes para ver, tocar, sentir. Então a gente tem essa... A gente procura com que as pessoas venham nos visitar. Só que com a função da pandemia a gente sabe que algumas coisas vão precisar mudar. E a gente também quer trazer um pouco da experiência que nem a gente está tendo hoje de um passeio virtual, um aniversário virtual do Jardim Botânico, de poder mostrar para as pessoas e estimular-as a vir também nos visitar. Vamos seguir então o nosso passeio. e agora a gente vai encontrar a Nath Fagundes. Ela é bióloga para falar um pouquinho mais sobre essa mata. Se você colocar o celular para lá, Sofia, olha só quanta árvore, que lugar bonito. Realmente um lugar muito bonito de mata fechada, né? Nath, bom dia. Olá, bom dia. Muito bem-vindo à nossa live. Nath, que é bióloga. Nath, conta um pouquinho desse espaço aqui que é onde a gente está. Claro. Então aqui a gente está na coleção da Mata Atlântica, como vocês podem ver na placa. Então essa coleção ela representa a floresta sombrófila densa que é uma formação florestal que ocorre no nosso estado e que faz parte do domínio mata-plante. Então essa formação ela ocorre ao longo da costa brasileira, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e ela é caracterizada por um clima de chuvas bem distribuídas ao longo do ano e ela tem essa fisionomia de floresta densa como o próprio nome diz, ou seja, com uma grande quantidade de indivíduos por hectare que dá então essa feição mais densa e fechada da floresta. Diferentemente de onde nós estávamos antes que o Fernando nos explicou que batia sol então tinha aquela graminha verde é bem diferente do que a gente encontra aqui. Sim, cada coleção é de um jeito e a gente vai procurar melhorar cada vez mais essa coleção para ela ficar com uma cara de floresta sombrófila densa e aqui no estado essa formação florestal ocorre no litoral norte em municípios como Torres Dom Pedro de Alcântara Serra de Areia Maquiné e qual é o objetivo dessa coleção? Assim como a maioria das coleções aqui no Jardim Botânico de Porto Alegre o objetivo é a conservação da flora regional então conservar nossas espécies nativas dessa formação que ocorre no nosso litoral norte então um pouquinho da história essa coleção ela foi iniciada no final da década de 80 com o plantio de três indivíduos em Imbiruçu que estão logo aqui atrás de nós essa árvore bem mais altinha com fruta que é o pessoal do Bom Bocimado foi plantado até por um colega nosso que ainda trabalha aqui que é um dos funcionários mais antigos que é o Ari Nilsson que vai falar em seguida com vocês vamos falar daqui a pouquinho com ele isso e ao longo desses mais de 30 anos então foram plantados quase 400 exemplares pertencentes a cerca de 90 espécies sendo muitas delas ameaçadas então alguns exemplos que eu vou dar o primeiro exemplo é uma espécie que acho que a maioria das pessoas conhece que é o palmiteiro ou palmito ou conhecido também como Jussara que é o Euterpe edulis então essa espécie ela é uma espécie muito marcante da floresta umbrófila densa por ser muito abundante e justamente dar essa cara densa da floresta ela é uma espécie que ela está ameaçada no nosso estado e não só no estado como no Brasil e por quê então ela é comercializada pela porção que a gente conhece que é o palmite essa parte comestível o ápice do caule e da planta que no momento que tu corta para obter o palmite a planta mostra então um pouco dessa ameaça também se deve ao extrativismo ilegal que ainda existe e ela é uma espécie super importante no ecossistema porque ela fornece recurso alimentar para vários animais mas aí não através do palmite que a gente consome mas através dos frutos é uma espécie muito interessante boa sorte olha Nath quer falar de mais alguma espécie eu ia citar mais uma espécie que é muito interessante pode citar e depois a gente segue viaja que ela está mais lá para baixo não vai dar para mostrar que é a guarajuba uma espécie muito interessante que é a Terminalia Klein ela é uma espécie exclusiva de floresta umbrófila densa típica de florestas antigas ela atinge mais de 30 metros de altura e ela possui uma madeira de leite e ela está ameaçada também no nosso estado e a gente tem vários exemplares ali embaixo que bom que bom que a gente tem esse cuidado é um lugar incrível muito obrigada Nath a gente vai seguir o nosso passeio agora nós vamos falar com o Ari que é uma das pessoas um dos funcionários mais antigos aqui a gente falou para conhecer ele obrigada Nath obrigada bom passeio Dani a gente recebeu aqui mais uma pergunta aqui no nosso Facebook o nosso passeio segue então se você ainda tem dúvida manda logo para a gente porque segue mas está quase terminando tá gente vamos lá vai ter cursos a gente sabe que já tem já existem cursos aqui se vai ter cursos para leigos e como cuidar das plantas o Jardim Botânico tem essa característica de trazer para a população um pouco de como é que se faz manejo de plantas a gente tem diversas oficinas o Fernando pode nos ajudar nesse tema porque o Jardim Botânico proporciona para a população vários cursos de oficinas ao longo do ano de manejo de plantas de forma geral né Fernando pode comentar um pouquinho sobre essa temática que a gente aborda que está diferente esse ano com a pandemia a gente aproveita o nível de expertise dos nossos técnicos e promove oficinas para as pessoas justamente para o leigo precisa ter um conhecimento tem cursos mais técnicos que a gente faz manejo de podas que eles são mais protégicos mas a gente faz cultivo de suculentas cultivo de carcos cultivo de orquídeas podas de árvores como fazer uma sementeira compostagem e também temos o curso de formação de educadores também né ocorria entre a pandemia uma vez por mês que a gente forma então quem quiser multiplicar essas informações é basicamente nossa ideia do curso de formação é para que o professor o educador possa conduzir um grupo aqui no Jardim Botânico de forma independente consiga fazer uma visita tranquila em segurança e consiga agregar informações que o parque tem para colaborar com ensinos com propostas didáticas que ele está desenvolvendo então essas as propostas de curso de oficinas do Jardim Botânico Jane e outra coisa que eu queria te perguntar é que o pessoal está ansioso a gente também está ansioso para que a gente consiga receber novamente o público e qual é a ideia quando for possível esse retorno quando as portas puderem voltar a abrir o público qual é a ideia o que está sendo programado para esse momento então a gente está aguardando na verdade para tomar as devidas providências por quê? porque a gente não sabe como é que é o estado que vai continuar dessa pandemia está tudo muito incerto ainda então pela incerteza que a gente está tendo de como vai ser nos próximos meses a gente está aguardando a gente está aguardando para poder fazer uma proposta bem sólida bem boa para o visitante que ele possa vir para poder ter uma experiência segura aqui no Jardim Botânico e possa aproveitar tudo isso que a gente está mostrando um pedacinho do Jardim Botânico que a gente pode proporcionar para as pessoas então eu acredito que a gente aos poucos vai conseguir construir algo que vai acolher realmente a população de forma segura e muito qualificada para abrir as portas a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso é uma diretriz do governo do estado que está doutor a Secretaria do Meio Ambiente através do nosso secretário Arthur Lemos também estamos fortes com relação a isso porque a nossa prioridade além de cuidar das plantas é também cuidar das pessoas como diz o Fernando a gente trabalha aqui pensando sempre numa forma muito figura de receber as pessoas o Jardim Botânico lembrando sempre é uma área de mata tem os seus perigos claro como qualquer lugar mas é um lugar muito acolhedor e a gente cuida o máximo possível para que isso possa representar as pessoas as pessoas estão ficando bem tranquilos porque em breve em breve a gente espera a gente consiga voltar ao normal é isso que a gente deseja acho que o mundo todo está nesse mesmo pensamento com certeza as pessoas estão sentindo muita falta a gente recebe muito contato das pessoas perguntando sobre a abertura do parque porque essa necessidade esse isolamento principalmente aflorou nas pessoas essa necessidade do contato com a natureza é isso mesmo vamos lá então aonde está o Ari vamos lá o Ari está aqui está nos seguindo o Ari vamos lá o Ari onde é que a gente para agora? pode ser aqui no meio das mirtassas no meio das mirtassas vamos lá Ari posiciona que a gente se segue o Ari que é um dos funcionários mais antigos aqui do Jardim Botânico não é Ari? sim a régua a régua se estima podemos parar aqui Ari? pode ir aqui? pode ir aqui? nesse frente um pouquinho explica para a gente quais são as principais características das mirtassas a gente tem que ficar um pouquinho mais perto aqui por causa do nosso microfone vamos lá eu diria assim que é uma das famílias das plantas arbóreas que tem maior representatividade no nosso estado o que é isso? é um grupo de plantas que tem maior indivíduos de árvores no estado e aí eu posso já dizer de antemão por exemplo assim que a maioria do público conhece um araçá conhece uma pitanga conhece um cambuim conhece uma cereja uma jabuticada que tem aquele seu poder de alimentação extremamente útil e muito decorativa isso são plantas das características das mirtassas e aí nós temos aqui um quarteirão situado bem próximo da entrada do Jardim Botânico denominado área das mirtassas nesse quarteirão temos cerca de 70 espécies de nativas e 66 indivíduos então assim são um grupo bem representativo das mirtassas ainda essa é uma batinga batinga uma copa bem escura e forma uma mata preta digamos assim porque tem a copa bem fechada essa planta ocorre só no sul do Brasil do Paraná até o Rio Grande do Sul e aqui no estado ela está representada em várias formações do estado mata atlântica alto uruguai depressão ela está bem distribuída uma planta que tem um crescimento bastante lento mas tem esse potencial todo especial de ser uma planta assim um tanto escura uma mata preta um grupo dessas plantas forma uma mata preta e uma folhagem muito bonita frutos amarelos você é um dos funcionários mais antigos aqui do Jardim Botânico sim desde quando você está aqui eu estou aqui desde 75 parabéns trabalho lindo realizado aqui parabéns pelo aniversário você faz parte dessa história aqui do Jardim Botânico né Ari? e eu confraternizo com os demais porque a gente cada um faz uma parte e estão fazendo muito bem o trabalho agora a gente vai seguir agora o nosso percurso finalzinho aqui a gente vai pro Lago das Tartarugas que é o lugar que recepciona as pessoas aqui que chegam logo as pessoas logo que chegam aqui no Lago vem de cara com esse Lago que é lindíssimo né Ari? muitas das coisas aqui do Jardim Botânico que é bacana é que existem as espécies de flora mas também tem espécies de faula tem animais também associados que vêm pra cá né? conta pra gente que espécie são essas de animais que também habitam é muito interessante porque o Jardim Botânico por ter essa característica de preservar áreas de mata de formações campestres de campo e de formações florestais de florestas atrai muitos animais né? então claro aqui você vai encontrar muitos gambás vai encontrar bastante lagar mas uma fauna associada muito específica a gente tem mais de 105 espécies de aranhas aqui no Jardim Botânico a gente tem mais de 10 espécies de borboletas abelhas nativas que são sem ferrão né? além de os dois lagos que o Jardim Botânico possui que são lagos que foram construídos né? mas os lagos do Jardim Botânico possuem aproximadamente 6 espécies de peixes né? mais 4 espécies de tartarugas então a gente tem uma fauna associada fora as aves né? como a gente tem muitas frutas a gente tem um espaço muito especial aqui mais de 120 espécies de aves tem pra se observar aqui no Jardim Botânico e tem tartaruga já dando as boas-vindas aqui pra gente que a gente tá chegando no lago das tartarugas e a gente vai encontrar aqui o Paulo Gross que ele é o jardineiro que cuida desse lugar aqui tudo bem? bom dia conta um pouquinho do seu trabalho aqui o trabalho aqui até 94 era terceirizado dois não sei se tem 94 eu fui chamado em 2014 assumi como responsável pela jardinagem junto com oito jardineiros terceirizados e você cuida não só da parte do lago? não toda a parte de jardinagem de gramado de canteiro tudo que a gente limpeza tudo isso a gente nós temos dois lagos aqui no Jardim Botânico nós temos aquele lago que fica lá em cima que é o lago dos cismes que também é famoso e temos tanto um pouquinho desse lago das tartarugas desse visual maravilhoso que nós temos aqui bom esse lago aqui ele foi um dos primeiros que teve esse visual limpo que lá em cima ele era um banhado então esse aqui deu a transformação do Jardim Botânico que já teve esse lago então ele foi o primeiro que foi construído artificialmente por exemplo uma parte construído e aqui o pessoal gosta muito de pintar foto é bonito e você que deixa esse lugar desse jeito lindo né pro pessoal poder vir aqui e curtir bom nós estamos aqui encerrando a nossa live foi muito bacana muito legal teve gente que não tinha vindo aqui no Jardim Botânico ainda e que conheceu o Jardim Botânico pela nossa live então eu queria deixar aqui um agradecimento bem chamando um agradecimento por terem nos recebido aqui nesse dia de homenagem de comemoração muito diferente sim sem público mas com a certeza de que logo tudo vai passar e esse lugar tá muito bonito e quando as portas forem abertas de novo vai tá muito bonito pra receber todo mundo tenho certeza que vai ser uma experiência incrível e eu quero deixar aqui meus parabéns pra vocês que fazem o Jardim Botânico esse empenho nesse lugar mais uma vez esse lugar que é administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura esse lugar que é cuidado com muito carinho por todos Dani quer se despedir Dani? muito obrigado mais uma vez a toda a equipe da comunicação da Secretaria que se empenhou um monte nesse aniversário diferente do Jardim Botânico pra quem não conhece o Jardim Botânico é tradicional um evento de aniversário chamado Jardinação que envolve comunidades organizações a população a sociedade a gente abre as portas do Jardim Botânico pra todo mundo vir nos visitar e conhecer um pouquinho do que a gente faz aqui junto com o pessoal do Museu de Ciências Naturais pra quem não conhece o Jardim Botânico tem na sua parte central o prédio icônico do Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul e também administrado pela Secretaria do Meio Ambiente a gente faz um trabalho bem integrado muito bonito pra tentar trazer pras pessoas um pouco do que é uma preservação de biodiversidade esse é o nosso papel fundamental é pra isso que nós estamos aqui o Museu de Ciências Naturais tem um acervo de mais de 40 mais de 40 coleções científicas tombadas em patrimônio com mais de 5 mil espécies preservadas no museu então o Museu e o Jardim Botânico juntos elevam o nível de importância que essa secretaria tem pra preservação da biodiversidade do nosso estado muito obrigada a gente encerramos aqui ficamos aqui com a nossa live eu espero que todos tenham gostado esse vídeo vai ficar disponível no Facebook da SEMA da Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura e a gente tá aqui na companhia delas das tartarugas beijo pra todos espero que tenham gostado e aí e aí Obrigado.